Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, cinco, seis, três, dois O Hop Hali apresenta a E agora, é que todos serão filhos. As diferenças serão diminuídas e mais. Negro, branco, rica, pobre, pobre, mulher, queis, duas, filhos e gostos. Apenas o amor prevalecerá. E o que é que todos serão filhos e mais. O que é que todos serão filhos e mais. Ainda que todos serão filhos e mais. Apenas os filhos e mais. Apenas os filhos e mais. Apenas os filhos e mais. A vida é como uma viagem sem desculpa chegar Quando tomo um artigo eu te vou chegar Tem que ter que gostar 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 Vem pra, vem pra 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 Tchau, tchau. Abra, abra, ab쳐Saika Abra, 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 sentada Desculpe, 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 desculpe Não quero meüenlaubar Abra, 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 sentada Suba, abra, abra, sentada Bu ca сидera Mago Luz linha a dar . ! ? ? ? ? ? ? ? A CIDADE NO BRASIL 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 Nessa luta do astral, nunca mais Tive o que é de ser trilhado Se a paz cansa, se jogar Só não é difícil, não vai dar Se você não está brincando É o outro trabalho Tive o que preparar Seguir com o mundo Você é da vida Você é da vida Você é da vida Você é da vida Tive o que preparar Você é da vida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Os sorrisos vão te ver, se arranca em cada sombra do fute Porque há de comisse, nunca deve ter esse Quando eu não me livra, se eu pregosto Eu não vou te ver, só me assustou Se liga, bebê, me voltando A morena que só me encher, eu não sei Mas eu vou ganhando, eu vou por amissão Meu coração deixe-se de viver Agora é só você Um prazo pra você Um prazo de cor Um prazo de cor Um prazo de cor Um prazo de cor Um fantasma eu não sei Um pesadelo pra você Jantar a mentira E se eu sei Um prazo de cor 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 Não dá pra ver que eu cheguei por ser Não deixe ninguém fazer você a dedicar. Você vale a pena. Você vale a pena. Você é nosso. A dor mais velha. As flores são. Se eu tenho me chamando. Só que eu vejo. Se eu não vou viver. Pode fugir. Não deixe ninguém. Se eu só dizer. Se eu preciso. Já me desculpe. Você me tem Deus. No seu coração. Meu beijo foi tudo. Foi a explosão. Quero acreditar. E vou conseguir. Se você não quiser mais sair. Você se sente. Você deveria. Subir uma nova paixão. Consiga sua emoção. Amém. 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 Você me perdeu no seu coração Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se você não estiver mais ali Vou te esquecer, vou sofrer de pé Descubrir uma mão abaixão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se você não estiver mais aqui Eu não quero acreditar que vou conseguir Se você não estiver mais aqui Você me perdeu no seu coração Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se você não estiver mais ali Eu não quero acreditar que vou conseguir Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se eu te doer um reinojão Eu não quero acreditar que vou conseguir Se eu te doer um reinojão Pois o amor é tudo que eu vou ter É tudo que eu vou ter Não dá pra desistir ao teu amor Você me olha assim, vem e eu vou Teus dedos são pra mim e Deus amou Não dá pra desistir nesse mundo Teus dedos são pra desistir Seu amor é tudo que eu vou ter Eu vou ter que ser de amor além da força A fé é tudo que eu vou ter Eu vou ter que ser de amor além da força Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim sem minha mão Deus deixa o sol também que Deus amou Não dá pra resistir nesse roteiro ser o amor Você é seu amor, você é seu amor Abre a resistir Você é o amor, você é o amor, você é o amor Não dá pra resistir Você é o amor, você é o amor, você é o amor Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre 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 Pra mim não é só me dar, só conseguir formar De outra versão me lembra, é que sempre te diga Mas mas eu quero te ver, então eu vou pra te ver Eu quero um monte só você Oh, 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 oh Eu quero cantar em seu beijo, oh, 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 oh E me deixar não voltar, eu vou te dar um beijo, oh, 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 oh Eu sempre vou trazer você pra mim Eu sempre me desculpe, eu sempre me desculpe Eu sempre me desculpe, eu sempre me desculpe Eu sempre me desculpe, eu nem consigo ir Eu sempre me desculpe, eu só me desculpe Eu ainda tenho aberto, eu sempre vou preencher Eu sempre me desculpe, eu sempre me desculpe Eеру se eu desculpe, eu também não me desculpe Eu sempre me desculpe, eu não me desculpe Ah, 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 ah! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai marcar a mão, vai marcar a mão E não vai amar E assim, ou não tem Com a paixão, e vai até A função mágica do amor Que vem a ficar no ar Que vem os bebê dos treinos Pra te mandar E aí, o teu céu não se crie Afinal, é sim Não tem que escapar, vai marcar Pôr pegar o amor Que vem a ficar no ar Que vem os bebê dos treinos Não tem que escapar, vai marcar Pôr pegar Pôr pegar o ar Que vem a ficar no ar Que vem a ficar no ar Seja! Com o seu coração você não vai lutar Me escuta bem Que a vida é só uma missão Minha vida é assim Não só vai ser fácil Você tem que estar aqui Uma missão Você tem que estar aqui Que ela não sou Minha vida é assim Uma missão Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou Gente, eu estou E é que eu estou E é que eu aceito Até eu estou Com o seu coração E saber o que está sendo A glória é um estrelado Me escuta bem Que eu vou ensinar Só uma missão E a vida é assim Pois eu faço Você se acha que a mim Hoje estamos felizes E espero que você não tenha E espero que você não tenha E o meu filho Amor que não não abalha Nem vindo a minha luz Amor que não tem Eorton tem o inevitably Eu não quero que me deixe de amar, eu não quero que me deixe de amar Eu tenho que dar meu amor, pra sempre estar em cada sonho frio Vem, tu é perto de mim, quero te perder contigo, não quero te seguir Tua força me ouvir, eu não quero te perder contigo, não quero te perder contigo, não quero te perder contigo Eu tenho que dar meu amor, pra sempre estar em cada sonho frio Eu tenho que dar meu amor, pra sempre estar em cada sonho frio Eu tenho que dar meu amor, pra sempre estar em cada sonho frio Quero que me deixe de amar, eu não quero te perder contigo Se você, eu não quero mais saber, mas você ainda pensa que eu vou te querer Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Eu ia dar pra mim, não sei, não sei, não sei É que só é sacerdote, eu quero escutar que não pode ter esse amor Se você, eu não quero mais saber, mas você ainda pensa que eu vou te querer Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Eu só não quero escutar, eu só não quero escutar, eu só não quero escutar, eu só não quero escutar Eu sei, é difícil, pode afinar, eu tenho que valer a minha 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 Música Eu praia e eu falolhá, Luque Marfiteira não é excelente. Demos que eu sou fossem amores, Se não vai fazer ainda só para dar ação… Eu sou um amor as curious. Eu acontece que eu birds pê. Eu sou um amor de paz. Eu sei o amor das assim. Amor, 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 amor! O que é isso? O que é isso, que é isso? Não é tão aberro deỏ queima de ser Eu não vou te deixar de feliz E o que é isso já que é tudo? É tudo bem, é tudo bem, é tudo bem Não, não o tempo não é muito bom Não, não o tempo não é muito bom É tudo bem que eu vou te sentir Não, nem antes de eu ver A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O pai, o meu pai, o meu pai De me alcançar Sei que o dia Você vai estar aqui É um sonho de tudo Com seus braços de amor Teu desejo brilhar O amor chegou pra mim Vem nos rios Nos céus Sonhos Sei que o dia Você vai estar aqui Você vai te esperar Que o dia Não pode assim Que o dia Tudo me faz Toda a dor que eu sei Toda a dor que eu sei Toda a dor que eu sei Vem me mostrar Toda a dor que eu sei Você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei que você é o meu anjo Anjo Se não me abenço Se não me abençoar Toda a dor que eu sei Vai passar Vou te esperar Que o dia Eu vou te abençoar 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 Aplausos O amor Cheio Cheio Meu mundo E agora Não deixo de sentir Sem você Nem posso respirar Não tenho O que é Que não sabe Aplausos O que eu sou, quando eu não acho que é feliz O que eu sou, quando eu não acho que é feliz O que eu sou olha no mapa vai O raio de luz, realiza de meus sonhos O amor, quando te vi, é de mim O mundo mudou, e agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero me ver, e não está aqui Não me faz O que eu sou, quando eu não acho que é feliz O que eu sou, quando eu não acho que é feliz O que eu sou, quando eu não acho que é feliz O que eu sou, quando eu não acho que é feliz O que eu sou, quando eu não acho que é feliz O que eu sou, quando eu não acho que é feliz O que eu sou, quando eu não acho que é feliz O que eu sou, quando eu acho que é feliz O que eu sou, quando eu acho que é feliz O que eu sou, quando eu acho que é feliz